Muita coisa mudou no marketing, está? Principalmente nos últimos 20 anos, muita coisa mudou no marketing. Nós temos um marketing que é cada vez mais digital, isso é óbvio, porquê? Porque, como dizem os americanos, os eyeballs, os olhos, cada vez mais estão nas redes sociais. Se o consumidor está nas redes sociais, se o consumidor passa horas por dia nas redes sociais, passa mais tempo nas redes sociais do que na televisão, ou nas revistas, ou nos jornais, ou no rádio, então é melhor eu comunicar com eles nas redes sociais do que em qualquer um dos outros veículos. Mais ainda, as redes sociais são um veículo muito mais barato e são um veículo onde é possível monitorizar os resultados do marketing de uma forma muito mais objetiva. Portanto, a relação, o ROI, o tal do ROI, o retorno sobre o investimento que nós fazemos é muito mais fácil de ser apurado nas redes sociais. O marketing também é cada vez muito mais global, até por força das redes sociais. A nossa exposição hoje, facilmente, é uma exposição mundial, se nós o pretendermos, enquanto antigamente nós eventualmente expunhamos à nossa cidade, talvez até ao nosso bairro. Hoje nós colocamos, ou temos acesso a veículos, até de uma forma gratuita, que nos expõem globalmente. Hoje o marketing é muito mais mobile, não é? Desculpa eu usar o termo em inglês, é muito mais móvel, porque está mais do que comprovado que hoje em dia as pessoas acedem às redes sociais muito mais pelo telefone do que até pelo computador. Então, tem que ser muito mais adaptado a um registro de comunicação móvel, feito através do computador. É muito mais experimental. Hoje temos que inovar muito mais em termos de marketing. Já vou falar um pouco mais sobre isso. Temos que experimentar muito mais coisas. Temos que estar constantemente a ensaiar novas ideias, até porque elas tendem a esgotar-se rapidamente no tempo. Aquilo que funciona esta semana pode não funcionar para a próxima. Aquilo que funciona este mês pode não funcionar no próximo. Então, nós temos que estar constantemente a alimentar o nosso marketing de novas experiências, garantindo que o número de leads é crescente. Não é constante, é crescente. Hoje o marketing é muito mais nichado, enquanto na economia do século XX, ou até ao século XX, nós vivíamos numa economia de massas, em que o marketing tendia a fazer-se de uma forma massiva e, acima de tudo, para atingir o público em geral. Hoje não. Hoje o marketing tende a ser muito mais nichado. Nós entrámos numa época de cauda longa, da procura, o que significa que o marketing é um marketing de nichos. O volume de vendas aumenta quando nós aprofundamos um relacionamento com um nicho muito mais do que por alargar o nicho. E hoje o marketing é uma coisa muito mais humana. São muito mais pessoas a falar com pessoas e muito menos aquela presença institucional que acontecia até o século XX. Hoje é muito mais direto, é muito mais humano, é muito mais um marketing até de duas vias em que há um comunicador e um receptor que depois dá feedback ao comunicador e estabelece um diálogo com características diferentes.